Olá pessoal, e olha só, cada caso que a gente pega aqui é alguns casos um pouco curiosos, alguns casos um pouco inusitados, outros muito diferentes, tá? E olha só, primeira coisa que me fala, o que você tinha aí minha querida? Uma letra M. Uma letra M? O que você fez para remover isso daqui? Porque saiu bem, né? É, machucando. Machucando, mas conta pra gente a história aí de como que você fez, mas há quanto tempo você fez isso pra conseguir remover essa tatuagem aí? Ah, machucando, esfregando, ela fez saindo. Esfregando com o quê? Machucou como? Machucando, queimando e esfregando. Queimando? Mas o que você usou pra queimar aí? Alguma coisa quente na época. Tipo, o quê? Uma colher, uma faca, o que você usou? Uma colher, né? Uma colher quente, você esquentou ela no fogão e queimou aí. Nossa, que coragem. Tem quanto tempo que você fez isso? Faz um ano já. Um ano. E formou uma lesão muito feia, uma queimadura muito feia, como é que foi? Na época sim. Na época sim, né? Foi só uma vez só que você fez isso? E saiu tudo isso? Aí foi picatrizando e eu fui tirando a casquinha, tá? Ela foi saindo. E foi tirando a casquinha e ela foi saindo. É isso. Mas saiu completamente e não saiu, né? Aí hoje você veio aqui hoje pra gente tá fazendo a remoção dela, né? Você já fez já um tratamento com a gente, já que foi no rosto, que a gente tirou alguma sardinha. Você gostou do efeito? Gostei bastante. E hoje vamos tirar esse restante dessa pigmentação. E bora lá? Tá na coragem? Bora. Vai doer muito menos, hein? Então vamos lá. Bora lá. E ó, acabei aqui o primeiro laser. Agora vamos esperar aqui o nosso segundo laser que tá iniciando. Pra gente tratar a questão dessa textura aqui, ó. A intenção é não deixar ela mais enrugadinha do jeito que tá. Vamos tentar dar uma esticada nela aqui. Então, ó, acabei de fazer o laser de CO2 aqui. É isso aí. Aguardar resultados agora, hein, pessoal? Valeu. Tchau, tchau.